O Saber Direito desta semana é com o professor de Direito Constitucional e Servidor Público, José Brauna. O curso é sobre poder legislativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, senhores. Estamos aqui novamente na nossa quarta aula. E aqui iremos estar fazendo digressões acerca das competências do poder legislativo. Uma continuidade da aula anterior. Na aula anterior, nós verificamos as competências privativas da Câmara dos Deputados, alguma delas, e principalmente sobre as competências do Congresso Nacional que cabem sanção ou que devem ter sanção por parte do Presidente da República, que, no caso, são por meio de espécies normativas chamadas leis, leis ordinárias ou leis complementares. Previstas, assim, no artigo 48, sendo dispensadas essas leis, ou, perdoe-me, essas sanções, no caso do artigo 49, do artigo 51 e do artigo 52. Por que dispensada? Porque a própria disposição do artigo 48 diz que deve ser dispensada. Por quê? Porque serão normas realizadas por meio de decreto legislativo, por meio de resoluções. No caso, medidas essas ou instrumentos esses processuais cabíveis exclusivamente pelo poder legislativo. Ora, verificamos o artigo 49 e, no artigo 49, percebemos que são competências exclusivas ali do Congresso Nacional. Além daquelas competências exclusivas que falamos na aula anterior, algumas competências mais são de muita relevância. Relevância para o meio acadêmico, relevância para todas as áreas, para os profissionais do direito. Justamente por isso, vamos, assim, dar essa continuidade. Ora, no artigo 49, nós temos como um dispositivo de muita importância A questão que cabe ao próprio Congresso Nacional aprovar o Estado de Defesa, a Intervenção Federal e autorizar o Estado de Sítio. E o que seria, primeiro, o Estado de Defesa, o Estado de Sítio, Intervenção Federal? São situações de desordem, de instabilidade. E quando se trata de instabilidade no âmbito social, nos Estados, nós temos, no caso, na República, também nós temos aí a intervenção do Congresso Nacional, por ser algo de soberania nacional. Porém, esses institutos deveriam ser anteriormente solicitados ou anteriormente decretados pelo poder legislativo. No caso, se tratando de Estado de Defesa e Intervenção Federal, o Presidente da República, primeiro, decreta. Após o decreto presidencial, é encaminhado para o Congresso Nacional, cabendo ao Congresso Nacional aprovar. Bom, quando eu digo que compete ao Congresso Nacional aprovar, é que é algo posterior. É uma avaliação após a instituição do ato. E, no caso, o Estado de Sítio compete ao Congresso Nacional, exclusivamente, autorizar. Seria o seguinte, antes até mesmo do Presidente da República, autorizar ou, perdoe-me, decretar o Estado de Sítio, deve haver, anteriormente, a própria aprovação, perdoe-me, a própria autorização do Congresso Nacional. Institutos esses, previsto no artigo 34 da Constituição, artigo 134, 135 e também 136. Senhores, além disso, nós temos, como importante competência exclusiva do Congresso Nacional, assustação de atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem do seu poder regulamentar, caracterizando o crime de responsabilidade, perdoe-me, do poder regulamentar, caracterizando o crime de responsabilidade à sua reedição. No caso, ora, nós temos duas situações aqui específicas. Primeiro, cabe ao Poder Executivo, como competência privativa, regulamentar algumas matérias para que elas tenham validade, para que elas estejam claras, por meio de decreto do Presidente da República, podendo até mesmo ser delegado. Senhores, seria um decreto apenas para a aplicabilidade da própria norma. Porém, o que muitas vezes pode ocorrer? O próprio Poder Executivo, quando ele regulamenta aquela matéria, aquela lei, ele ultrapassa, ele quer inovar. E essa questão da inovação jurídica só se dá através de lei, lei em sentido formal, tendo em vista que o próprio artigo 5º da Constituição estabelece que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada ou alguma coisa, senão em virtude de lei. Logo, se tem a lei no sentido formal. E aí, no caso, o decreto presidencial apenas irá regulamentar tal dispositivo. Ok? Bom, se o Presidente da República ultrapassar esse limite, cabe ao Congresso Nacional suspender, sustar esses atos ali ultrapassados. O interessante é que essa sustação se dá por meio de decreto legislativo. E esse decreto legislativo também pode ser fruto de análise em sede de controle de constitucionalidade por parte do Poder Judiciário. Ora, acontece o seguinte. Se, na verdade, é o Congresso Nacional que estiver exorbitando do seu poder de zelar pela sua atividade típica. Nesse caso, senhores, estaremos diante de uma incompatibilidade desse decreto legislativo com as normas e com o ordenamento jurídico. Logo, afrontando dispositivo constitucional, cabendo ao STF exercer, assim, o seu controle de constitucionalidade. Bom, além disso, como nós verificamos lá no artigo 48, que é por meio de lei, competência do Congresso Nacional, por meio de lei, sanção do Presidente da República, modificar temporariamente a sede do governo federal. Aqui, nós temos essa mesma modificação, porém, com uma ressalva, duas ressalvas. Primeira ressalva, aqui, a mudança temporária diz respeito à mudança temporária da sede do Congresso Nacional. E, segundo, no caso, não é mais por lei, como do governo federal, e sim por decreto legislativo. Diz o seguinte, compete exclusivamente ao Congresso Nacional mudar temporariamente sua sede. E é muito simples nós entendermos que essa temporalidade se dá, porque, conforme preconiza o artigo 18, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal, a capital da República Federativa do Brasil, bem como a sede do Poder Legislativo Federal, é a própria capital federal, Brasília. Logo, para que esse dispositivo seja entendido de forma diferente, teria que ser emendada a Constituição, o artigo 18. E aqui, nós não estamos falando de uma emenda, mas sim de decreto legislativo. Justamente por isso, a mudança é uma mudança temporária. Ok? Bom, uma outra situação importante que nós temos que ressaltar é que compete ao Congresso Nacional fiscalizar, segundo o artigo 49 ainda, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, bem como, no dispositivo seguinte, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. Senhores, primeiro, quando se trata da fiscalização e do controle de outros órgãos do Poder Executivo, nós estamos aí numa função de controle, que seria por meio de decreto legislativo. Agora, quando nós temos que competir exclusivamente ao Congresso, zelar pela preservação, veja, preservação de sua competência legislativa. E essa competência legislativa é uma competência, uma atribuição, uma função típica. Logo, nós temos algumas digressões para fazermos. Primeiro, tantas agências regulamentadoras, e essas agências regulamentadoras estão legislando muitas vezes. Ora, o Congresso Nacional, ele continua numa inércia muito grande, porque não existe, não está existindo a defesa dessa sua competência de zelar para legislar. E muitas vezes, por inércia do próprio Poder Legislativo, por inércia do próprio Congresso Nacional, agências reguladoras legislam. E é justamente esse dispositivo que falta ser cumprido. Ok? Bom, verificado essa situação e abrindo o meu coração quanto à questão do Congresso Nacional, dessa celeuma existente, dessa inércia existente, nós temos aí, por fim, que analisar uma última atividade aqui do Congresso Nacional, de forma exclusiva, seja por meio de decreto legislativo, compete ao Congresso Nacional escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União. Ora, vamos desenvolver um pouco o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é o órgão auxiliar do Poder Legislativo do Congresso Nacional no exercício do controle externo, no exercício de fiscalização contábil, fiscalização financeira, fiscalização operacional de crédito, fiscalização patrimonial do Poder Público, do Executivo. Mas ele faz, ele julga contas, ele aprecia por meio dos seus membros. Quantos são os seus membros e quem são os seus membros? Os seus membros são no número de nove, segundo a Constituição Federal. E esses nove membros do Tribunal de Contas são tidos como ministros do Tribunal de Contas. E esses ministros do Tribunal de Contas, eles são escolhidos da seguinte forma. Dois terços, ou sejam seis, por meio do Congresso Nacional e três, um terço, pelo Presidente da República. Após a escolha desses seis, pelo Congresso Nacional, de um desses seis, nós temos a questão da arguição pública. Cabe ressaltar o seguinte. Alguns alunos têm alguma dificuldade de entender, falam, ué, professor, quando que é a renovação? Existe mandato? Não, não. Não é isso. Na verdade, eles têm as mesmas garantias inerentes aos ministros do STJ, as mesmas garantias e vedações. Logo, são vitalícios. Porém, dentre a composição de nove, seis são escolhidos pelo Congresso Nacional, três pelo Presidente da República. Havendo vacância de uma cadeira dentre esses nove, vai se verificar. Primeiro, da onde veio essa vaga? Essa vaga veio do Congresso Nacional ou veio da parte do Presidente da República? Vindo da parte do Congresso Nacional, compete ao Congresso Nacional escolher mais um. Escolher o sucessor. Vindo do Presidente da República, compete ao Presidente da República se escolher. E como que o Presidente da República fará essa escolha? Bom, são três. O único, ou, perdoe-me, são três. Dentre esses três, nós só temos um, que é uma escolha livre por parte do Presidente da República. Os demais, o Presidente da República, acaba que a sua discricionalidade tem que ser de acordo com as listas tríplices. Por quê? Cabe ao Presidente da República escolher dentre três da carreira de auditor e dentre um da carreira de auditor, de uma lista tríplice, e um em lista tríplice do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Senhores, isso de forma alternada. Perceba, então, que acaba que o Presidente da República vai ficar vinculado a duas escolhas, vinculado a três nomes. Dentre esses três nomes, ele vai escolher um. Bom, e para ser ministro do TCU, o que é que precisa? Primeiro, requisito importante, a questão da idade, 35 anos. Além disso, tem também, e é necessário aqui, que se tenha alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Conhecimento jurídico, conhecimento econômico, ou conhecimento econômico, conhecimento contábil, ou conhecimento de administração pública, ou conhecimento de finanças, financeiro. Certo? E é somente nessas circunstâncias que podem ser escolhidos. Mas como que será comprovado toda essa bagagem que ele tem? Por meio de dez anos. Ele tem que ter dez anos de prática profissional ou de experiência nessa situação. Então, mais de dez anos. Além disso, nós temos que ressaltar que compete ao Senado Federal a argüição pública dos ministros do Tribunal de Contas. Então, o Senado Federal, ele vai, na verdade, como nós conhecemos, a sabatina. Ele vai sabatinar. Talvez durando até 11 horas, a depender da situação. Mas cabe ao próprio Senado Federal assim o fazer. Ok? Bom, senhores, verificando tudo isso, nós temos aqui algumas competências privativas da Câmara dos Deputados. Vamos verificar quais essas competências privativas da Câmara dos Deputados. Primeira competência privativa é elencada no inciso primeiro. Nós já falamos da forma, da atequimia dessa competência privativa. Cabe ressaltar o seguinte. Nós temos aqui, no inciso primeiro, autorizar por dois terços de seus membros a instauração de processo contra o Presidente da República. E aí, situação que nós já mencionamos, lembrando só o seguinte, que a aceitação por parte da admissibilidade do Presidente da República, desse juízo de admissibilidade, é vinculada. Então, no caso de crime de responsabilidade, o Senado Federal tem que aceitar, se sim for aprovado na Câmara dos Deputados. E, no caso de crime comum, o STF pode analisar se aceita ou não essa instauração, por meio de denúncia. Mas, se houver o recebimento da denúncia por parte do STF, ou a instauração por parte do Senado Federal do processo, de impeachment ou crime comum, nós teremos aí o afastamento do Presidente da República por um período de 180 dias, segundo o que estabelece a Constituição. Período de 180 dias. Depois disso, se ainda não houver concretizado o julgamento, o Presidente da República, ele poderá voltar para o cargo até o seu julgamento. Uma outra situação interessante, e se o Presidente da República, ele renunciar no período do julgamento? Será que ele consegue ser, ou consegue ficar ileso desse processo? Senhores, não. Já tivemos essa situação que o Presidente da República, que estava sendo impeachment, ele renunciou, mas a renúncia não fez com que o julgamento fosse sustado, fosse suspenso, ou fosse encerrado, ou fosse arquivado. Muito pelo contrário. O julgamento, ele procedeu. Por quê? Uma das penalidades do impeachment, uma das consequências do impeachment, é a questão do afastamento das funções públicas em um período de oito anos. Então, isso aconteceu. O julgado, impeachment, fica fora durante oito anos das funções públicas. Uma outra situação interessante. Senhores, no caso, cabe recurso. Cabe recurso. No Senado Federal, ou no caso, no STF, quando a decisão for condenatória? Ora, não, não cabe. A instância máxima política ali, é o Senado Federal. E justamente por isso, que não cabe, é um julgamento político, embora tenhamos ali o presidente do STF, para fiscalizar e verificar todos os requisitos jurídicos. Interessante é o seguinte, nesse caso de impeachment já ocorrido no Brasil, nós tivemos ainda recurso por meio daquele que foi impeachment. Ele recorreu perante o STF, porém, o STF, assim, decidiu, decidiu que não haveria o recebimento, ou, perdão, decidiu, por improcedente, aquele recurso. Ok? Beleza? Bom, vamos verificar, além disso, a questão da competência privativa da Câmara dos Deputados, que nós já falamos, que seria a tomada de contas do presidente da República, quando esse não apresentar suas contas, no período previsto no artigo 84, que seria 60 dias após a abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional, e, além disso, nós temos que compete a Câmara dos Deputados elaborar o seu regimento interno, dispor sobre sua organização, sobre seu funcionamento, e eleger membros do Conselho da República. Senhores, vamos lembrar, se é competência privativa, essa competência privativa, ela vai ser por meio de resolução. Bom, e se eu digo, por fim, que compete eleger membros do Conselho da República, cabe a nós salientarmos que Conselho da República é esse. O Conselho da República está previsto no artigo 89 da Constituição Federal, e compete ao Conselho da República auxiliar ou orientar o presidente da República. Nesse caso, ele é o órgão superior de consulta do presidente da República, sendo ele composto do vice-presidente da República, do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Senado Federal, de líderes da minoria e maioria da Câmara dos Deputados, de líderes da minoria e maioria do Senado Federal, do ministro da Justiça e de seis brasileiros natos, sendo ele dois escolhidos pelo presidente da República, maiores de 35 anos escolhidos pelo presidente da República, dois escolhidos pela Câmara dos Deputados, e dois pelo Senado Federal. Ok? Então, nesse caso, aqui, justamente por isso que compete a Câmara dos Deputados, fazendo menção ao dispositivo previsto no artigo 89. Certo? Senhores, além disso, nós temos aqui as competências do Senado Federal, competência essa privativa do Senado Federal. Bom, vamos dar ênfase na seguinte situação. Primeiro, segundo o artigo 52, da Constituição Federal, inciso I e II, inciso I diz que compete ao Senado Federal, compete privativamente ao Senado Federal, processar e julgar o presidente da República, o vice-presidente da República, e, além disso, os ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Ora, em caso de crimes conexos. Ora, o juiz de admissibilidade vai ser feito em relação a todas essas autoridades, porque lá no artigo 51, quando nós tratamos acerca do juiz de admissibilidade, só faz menção do presidente, vice-presidente da República e dos ministros de Estado. mas não faz menção aos comandantes do Exército Marinha Aeronáutica. Ora, nos parece que aos comandantes também da mesma forma. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, a emenda 19, de 98, ela veio para tirar, talvez, a autoridade, ou melhor parte das forças armadas. E, justamente por isso, que estabeleceu-se como seu ministro, como ministro da defesa, um civil. Bom, sendo um civil ministro da defesa, os ministros, que eram os comandantes do Exército, o comandante do Exército era ministro, o comandante da Aeronáutica era ministro, o comandante da Marinha também eram ministros, eles perderam o status de ministros e ficaram sendo somente comandantes. Bom, justamente por isso, aqui se estabelece que, no caso de crimes conexos, eles também devem ser processados perante o Senado Federal. Então, entendemos, assim também como o Zé Afonso da Silva, ele entende que, de fato, na verdade, a Constituição, ela se calou, mas o silêncio era querendo falar alguma coisa. Ok? Bom, além disso, nós temos aqui, como, como competência privativa do Senado Federal, aprovar previamente, por voto secreto, após argüição e sessão secreta, as escolhas de chefes de missões diplomáticas de caráter permanente. Senhores, aqui eu quero destacar uma situação interessante. Qual é essa situação? Primeiro, a argüição, ela é uma argüição secreta. E essa não é a regra. A regra é a argüição pública. E o voto aqui é secreto. A regra é, de escolha do Senado Federal, seria voto secreto e argüição pública. Aqui não. Aqui, se tratando de chefe de missão diplomática, nós temos a argüição, a argüição secreta, tá? A sessão vai ser secreta. E o voto vai ser secreto. Por quê? Porque geralmente, senhores, as situações internacionais, elas são muito delicadas. Então, justamente por isso que vai ser em argüição pública, ou, perdão, em argüição secreta. Diferente do que ocorre nas escolhas de ministros, de sua competência, como nós tivemos anteriormente, que o próprio ministro do STF vai ter que passar por argüição pública e voto secreto do Senado Federal. Importante, toda vez que nós tratamos de pessoas, de algo pessoal no Congresso Nacional, no Senado Federal, o que nós temos é o seguinte, nós temos que o voto é assim secreto, ok? Uma outra situação, ministro do Tribunal de Contas, que também vai ser a argüição pública, tá? Dentre outros. Ok? Bom, além disso, para finalizarmos a questão de competência, compete ao Senado Federal aprovar, por maioria absoluta, compete ao Senado Federal, aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República. E o interessante, senhores, é que, quando nós falamos de ofício do Procurador-Geral da República, antes do término do seu mandato, eu queria dizer o seguinte, primeiro, o Procurador-Geral da República, ele não tem mandato, porque quando se diz mandato, seria algo eletivo, a Constituição, ela falha quanto a isso. Então, o Procurador-Geral da República não é um cargo eletivo, na verdade, ele teria, ele teria uma investidura por tempo certo. A nomeação se dá por meio do Presidente da República. Logo, o Presidente da República, ele pode exonerar o PGR. E essa exoneração pode ser sem motivo nenhum, porque o próprio dispositivo já diz que é de ofício, não precisa motivar. Porém, da mesma forma que foi para a sua escolha, da mesma forma que foi para a sua posse, ou seja, ele teve que passar por uma arguição pública no Senado Federal, ele também vai ter que ser retirado desse cargo, exonerado desse cargo por meio de aprovação do Senado Federal. Por maioria, absoluta. Agora, se for a pedido, não, se for a pedido, o Presidente, o Procurador-Geral da República, ele pode tranquilamente se retirar do cargo, está certo? A pedido. Bom, senhoras, vamos verificar algumas situações inerentes ao Estatuto dos Congressistas. Primeiro, o que seria Estatuto dos Congressistas? O Estatuto dos Congressistas seria um conjunto de direitos e deveres inerentes aos deputados federais, aos deputados estaduais, perdão, aos deputados federais, aos senadores federais e também que poderia, e aí nós vamos verificar, pode ser estendido em muitas dessas situações aos deputados estaduais. em alguma delas, aos vereadores, está certo? Mas o Estatuto dos Congressistas seria, na verdade, algo ético, seria um conjunto de direitos e deveres. Bom, quando se diz Estatuto dos Congressistas, nós temos que pensar em duas situações distintas. Primeiro, a questão da imunidade e a questão da perda do cargo, de obrigações. o que ele pode fazer após a diplomação, o que ele pode fazer após a posse, está certo? Quais são os cargos que ele pode ocupar após a posse ou antes da posse ou se pode ocupar, se pode ser dono de empresa ou proprietário de empresa, se pode firmar tratado com cláusulas uniformes ou não, qual que seria toda essa situação? Está ok? Bom, senhores, antes de iniciarmos essa digressão acerca dos Estatutos dos Congressistas, vamos verificar uma pergunta do nosso ouvinte. Eu queria saber se aos suplentes de senadores e deputados federais são garantidas as mesmas prerrogativas dos titulares. Aos suplentes, não. Somente se esses estiverem no exercício do seu cargo. Se o suplente estiver substituindo ou estiver como sucessor do parlamentar federal, aí sim, cabe ali a proteção do Estatuto dos Congressistas acerca da imunidade material e da imunidade formal. Agora, se no caso o suplente não estiver na posse, ou, perdão, se ele não estiver no exercício, ali não será estendido. vamos entender dentro dessa lógica o que o Estatuto dos Congressistas tem para nos especificar. Primeiro, nós temos a imunidade material e é aqui onde eu gostaria de trabalhar um pouco com os senhores. Segundo, o artigo 53 da nossa Constituição, aos parlamentares, segundo o artigo 53 da Constituição, aos parlamentares, aos deputados e aos senadores, aos deputados e aos senadores, tem-se a questão da inviolabilidade por responsabilidade civil e penal por suas palavras, votos e suas opiniões. Significa que os deputados, eles podem de fato expor o seu pensamento ter a sua liberdade de expressão não apenas como um direito individual, como um direito fundamental que eu tenho direito, mas sim também como prerrogativa do seu cargo. E como prerrogativa do seu cargo, ele pode simplesmente dizer o que ele pensa. Agora, tem que se tomar um cuidado. Qual é o cuidado que nós temos que ter? Existe a inviolabilidade ou, no caso, a imunidade material ou imunidade substancial, que é a mesma coisa. Existe a inviolabilidade absoluta e a inviolabilidade relativa. Tudo vai depender de se existe um nexo de causalidade, um momento ou se não existe nexo de causalidade. Sabe o que acontece, senhores? Quando se trata de inviolabilidade, quando se trata da imunidade por suas palavras, votos e opiniões, e, nesse caso, nós estamos, o parlamentar está diante da sua casa, da sua respectiva casa ou diante do Congresso Nacional, nesse caso específico, pressupõe-se, presume, não precisa nexo de causalidade. Essa imunidade seria de caráter absoluto. Porém, se tratando de forma distinta, se o parlamentar estiver fora da sua casa ou da casa legislativa ou fora do Congresso, fora do alvedril ali, fora dos seios do poder legislativo, nós teremos a questão do nexo de causalidade. Temos que ter o nexo de causalidade, que, no caso, seria imunidade material relativa. Senhores, no caso, em se tratando da imunidade material, nós temos que essa imunidade material, ela se dá, na verdade, a partir da posse. Embora a Constituição expressamente assim não estabeleça, mas é muito simples o entendimento. Por que depois da posse? Ora, todas as vezes que a Constituição vem tratando sobre a imunidade processual ou a imunidade de procedimentos processuais, dele ser processado, dele ser preso, ela diz, olha, depois, desde a diplomação, desde a diplomação, desde a diplomação. Porém, quando se trata da imunidade, a Constituição é omissa quanto a isso, é um silêncio, ela se silencia. E nesse momento que ela se silencia, significa que não existe o requisito de diplomação, mas sim o que sobrou da posse. e justamente por isso que o parlamentar, ele vai somente estar expressando suas palavras e votos e opiniões no meio do Congresso, na tribuna. Isso de forma absoluta. Logo, depois que ele tomar posse. Tá? Bom, além disso, nós temos algumas divagações aqui. Primeiro, a imunidade material, ela independe de logradouro ou de recinto? E aí, foi o que nós falamos, independe, desde que exista nexo de causalidade. E aí, nós vamos lá na nossa segunda aula, onde nós passamos algumas informações sobre a imunidade do próprio vereador. Nesse caso, o vereador, ele tem a limitação, primeiro, ele só tem inviolabilidade, só tem imunidade material. Segundo, no caso específico do vereador, somente é na redondeza dos seus municípios, somente é no seu município. Fora do seu município, ele não vai ter essa imunidade. Bom, uma outra situação que nós temos é a seguinte, e se houver uma divulgação de mensagem contra a honra de alguém via meio eletrônico? Ora, nós estamos já muito evoluídos, a nossa Constituição ela teve que se atualizar e ela se atualiza através, muitas vezes, da jurisprudência do STF, através do entendimento que dá a última palavra acerca do assunto. E aí, como é que fica no caso de uma mensagem ali, uma mensagem que é uma mensagem preconceituosa, uma mensagem difamatória, uma mensagem caluniosa? E aí, a imunidade parlamentar substancial, ela abarca também essa situação? o STF entendeu que se houver nexo de causalidade, se guardar relação com o exercício do mandato, também é assim protegida. Uma outra indagação é, a imunidade material tem eficácia temporal absoluta? Significa saber se, antes, ou melhor, mesmo após o término do mandato, aquele ex-parlamentar ainda é protegido por essa imunidade material? Ora, ele só vai ser protegido pela imunidade material daquelas palavras, votos e opiniões expressadas no inter, no interim do seu mandato. Agora, fora do seu mandato, não, mas o que ocorreu na égide, no auspício do seu mandato, aí sim, vai ser protegido. Tá ok? Bom, e aqui, por fim, para nós verificarmos uma pergunta dos nossos telespectadores, é saber o seguinte, a garantia de imunidade material se estende ao congressista quando, na condição de candidato a qualquer cargo eletivo, venha a ofender moralmente a honra de terceira pessoa, inclusive de outros candidatos? No caso, o parlamentar está se candidatando e, nesse caso, ele ofende alguém. Segundo o STF, a imunidade material não atinge aquele parlamentar, porque aquele parlamentar, ele está ali como candidato, no caso que eu estou dizendo, ele está como candidato a presidente da república, senador, e está como candidato a presidente da república. Percebam, senhores, que o mandato dele de senador ainda não terminou, digamos assim, não terminou o mandato de senador, está no quarto ano. E aí, como é que fica? É muito simples. Na verdade, não se estende ao congressista nessa situação. Ok? Bom, senhores, verificado toda essa situação, nós vamos aqui abrir para mais uma pergunta dos nossos telespectadores. vamos lá? Queria saber se a Polícia Federal poderá indicar de ofício deputados e senadores federais. Bom, eu peço vênia para, antes de responder essa pergunta, nós entendermos rapidamente o que seria a imunidade formal. Primeiro, nós temos aqui essa pergunta acerca de imunidade formal. E o que seria a imunidade formal? Ora, a imunidade formal, ela abalga, ela abarca, na verdade, tanto o aspecto procedimental, processual, de não poder, do seu processo poder ser assustado, para que possa terminar após o término do mandato ou coisa do tipo, como nós vamos verificar, ou até mesmo da sua prisão, relativa à prisão. Nesse caso, é interessante que nós estamos diante de um inquérito policial. E o inquérito policial tem como titular o próprio, a própria delegação, a própria autoridade policial. Então, o titular do inquérito policial é a autoridade policial, o delegado de polícia. Sendo ele, então, federal, que nós estamos falando aqui de parlamentares federais. Nesse caso, a polícia federal, ela não pode, de ofício, encampar um inquérito policial. Embora, em muitas situações, no caso de ação penal pública incondicionada, a própria autoridade policial, segundo o Código de Processo Penal, ela pode fazer isso. Mas não se referindo ao parlamentar. Por quê? a autoridade policial, ela só vai fazer isso, ela só vai instaurar um inquérito policial com autorização da Suprema Corte, com autorização do STF. Ok? Bom, vamos verificar aqui a questão da imunidade formal. E aí, uma imunidade formal quanto à prisão. Os parlamentares federais e estaduais, eles não poderão ser presos. Essa é a regra. Salvo em casos de crimes inafiançáveis. Senhores, essa questão da prisão, ela é depois da diplomação. A inviolabilidade formal, ela é garantida após a diplomação, desde a diplomação. E a diplomação, geralmente, ela se dá em dezembro, enquanto a posse, ela se dá em 1º de fevereiro, 1º de fevereiro na sessão preparatória ou 2º de fevereiro. Tá certo? Então, perceba, antes, até mesmo, da posse, nós temos a diplomação. A diplomação é a verificação de que todos os dispositivos das eleições, de que toda a eleição, ela foi legítima. Então, após essa verificação, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, ele concede essa diplomação. Somente após a diplomação, e quando eu falo de imunidade formal, eu ligo a diplomação. Somente após a diplomação que ele guarda essas imunidades relativas à prisão e relativas também ao processo. Essa imunidade, em relação à prisão, nós vamos falar agora, ele não pode ser preso. Essa é a regra. Salvo em caso de flagrante e não é qualquer flagrante. O flagrante tem que ser em crime inafiançável. E aí, como é que é o procedimento desse caso e do crime inafiançável? Olha, é tranquilo. O presidente, a autoridade policial, ela vai ter que instaurar um auto de prisão em flagrante. Certo? Instaurou um auto de prisão em flagrante, tem um prazo de 24 horas para encaminhar esses autos para a respectiva casa. Além disso, a gente não pode esquecer que ele também, como ato contínuo, ele vai ter que encaminhar essa prisão a um juiz. Tá? No caso, ao STF, se tratando de crime comum. Porque, após a diplomação, compete, privativamente ou originalmente, ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar os senadores e os deputados federais. Então, justamente por isso que cabe também a autoridade policial encaminhar os autos de prisão em flagrante ao STF, embora a Constituição não estabeleça claramente sobre isso. Porém, nós podemos fazer uma conexão com o artigo 5º, que diz que toda prisão deve ser imediatamente informada ao juiz. E aí, nós temos a questão do juiz natural. Quem é o juiz natural? O juiz natural, nesse caso específico, é o próprio STF. Justamente por isso, cabe a ele ser informado. Ok? Bom, então nós temos que esse auto de prisão em flagrante vai ser encaminhado dentro de 24 horas a essas duas autoridades, ao STF e à respectiva casa. Bom, na respectiva casa, cabe a eles a verificação, cabe a eles a apreciação e a votação de manutenção da prisão ou não. Mas como é que isso vai ser feito? Quando essa notícia chegar ao presidente, à mesa diretora, ao presidente da mesa diretora, da respectiva mesa diretora, ele vai encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça. Pelo menos é isso que se trata o regimento interno da Câmara dos Deputados. E o regimento interno do Senado é omisso quanto a isso. Então, o que acontece? Lá na Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça vai verificar o aspecto da prisão e após isso, após essa análise, vai encaminhar relatório e esse relatório vai para o plenário, cabendo ao plenário decidir sobre a prisão por maioria absoluta. Está certo? Bom, se mantém ou não. E aí, nesse período, o parlamentar vai ficar em uma prisão especial, sala especial, no próprio seio da casa. E aí, é onde nós temos a seguinte situação. Até que ponto a Comissão de Constituição e Justiça ela pode relatar pela prisão ou não prisão ou pela liberdade. Ora, embora seja um julgamento muitas vezes político, nós não podemos nos ouvidar e não pode ficar ao nosso inócuo que nós temos aqui algumas situações. Primeiro, o artigo 5º, direitos fundamentais. A primeira situação, a competência a competência de informação imediata ao juiz. Logo, o juiz natural, o STF. Por que vai ser informado? Porque em caso de prisão ilegal, compete a autoridade judicial relaxar imediatamente. Logo, se a prisão for ilegal e se a própria Suprema Corte verificar que essa prisão for ilegal, é ilegal, ela mesma, na minha concepção, ela mesma já pode determinar a soltura. Uma outra coisa, segundo o artigo 5º, ninguém pode ser mantido preso quando cabível a liberdade provisória com ou sem fiança. Justamente por isso, se couber liberdade provisória com ou sem fiança, cabe também ao STF liberá-lo para que possa responder solto. Bom, e por fim, quando então que o Conselho Nacional, que a Comissão de Constituição e Justiça vai estar verificando esse aspecto? Na seguinte situação, primeiro, houve hipótese de prisão preventiva? Prisão preventiva é uma prisão cautelar, senhores, é uma medida cautelar. E essa medida cautelar, ela vai se dar tanto no inquérito policial, no momento do inquérito policial, ou na instituição processual, na persecução penal. E aí, nesse caso, o que nós temos? Nós temos que que a prisão preventiva, ela deve cumprir algumas condições, algumas condições e admissibilidades, requisitos. Primeiro, tem que haver indício de autoria e materialidade do fato, e existência de materialidade do fato. Segundo, tem que haver uma garantia para a ordem pública, ou seja, de repente, a soltura dele vai fazer com que a ordem pública seja ameaçada. E, por fim, tem que seguir também os requisitos se a prisão for superior a quatro anos, dentre outras situações desse tipo. Fato é o seguinte, na nossa concepção, apenas quando envolver prisão preventiva é que cabe ao plenário essa verificação. Mesmo porque a Constituição, embora ele tenha a prerrogativa de função, o que tem que ser respeitado antes de tudo são os direitos individuais do próprio parlamentar. Ok? Bom, vamos para a próxima pergunta dos nossos alunos. Eu gostaria de saber se as imunidades dos parlamentares federais, estaduais e municipais se equiparam. As imunidades dos parlamentares federais e estaduais estão equiparadas. Logicamente, guardando as devidas proporções. e aí quando eu falo guardando as devidas proporções é porque é o seguinte, no caso da Câmara dos Deputados, no caso das Câmaras dos Deputados do Senado Federal, nós temos como competência originária em caso de crime comum o próprio STF processar e julgar. No caso dos deputados estaduais, nós vamos ter na maioria das vezes ou em todas as vezes nós vamos ter o Tribunal de Justiça assim fazendo essas funções. Então, perceba que aí existe uma norma central. Eu invoco aqui Raul Machado Horta de novo, para dizer das normas centrais. E essas normas centrais, nesse caso específico, são princípios extensivos. E aí vem essa questão dos princípios extensivos já na ideologia de Bulos, de Lamego Bulos, o Andi Lamego Bulos. O Andi Lamego Bulos ele diz dessa questão dos princípios extensivos. e esses princípios extensivos são normas obrigatórias que devem ser seguidas, mas são o estilo do princípio da simetria. Como assim? Deve uma adequabilidade do ente político a se aplicar. Então, deve uma adequação, tem que se adequar no caso dos estados. Então, existe, se estende aos membros, aos deputados estaduais? Se estende. Porém, nesse caso específico da competência originária, tem que ser adequada na Constituição Estadual. Ok? Bom, e na situação dos vereadores, os vereadores, as imunidades também ali são garantidas a ele? É o que eu disse, imunidade formal, não. Não é estendida a imunidade formal, constitucionalmente dizendo, aos vereadores. Porém, a imunidade material, assim o é. E quando se diz da imunidade material, vamos só lembrar que ele vai ser imune, inviolável, civil e penalmente, nas suas palavras, votos e opiniões. Lembrando que a circunscrição dessa inviolabilidade, dessa garantia a ele é a circunscrição do próprio município. Bom, então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade à nossa imunidade formal. Lembrando, imunidade formal se tratando com relação à prisão e ao processo. Hoje, nós desenvolvemos bastante sobre a questão da imunidade formal quanto à prisão. Tá ok? Mas na próxima aula, vamos retomar falando da imunidade processual, da sustação do processo, das possibilidades. Tá ok? Bom, senhores, eu gostaria de agradecer aos telespectadores que ficaram até agora nos assistindo e vamos lembrar o seguinte, não podem perder a próxima aula, porque a próxima aula é a continuidade, vamos falar também sobre as comissões, comissões parlamentares de inquérito, comissões permanentes e assim sucessivamente. Aguardo todos vocês. Até mais. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Tchau. 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 Tchau.